Médico Especialista do Hospital Nacional Guido Valadares, Salão Triazen, na comunidade e na aldeia Ulusu, Suku Matahoi, posta administrativa do Atulari, município de Viqueque. Diretor Executivo do Hospital Nacional Guido Valadares, Alito Suarez Atetim, Programa Triazen realiza a comemora aniversário do Hospital Nacional. O Hospital Nacional Guido Valadares, Alito Suarez, o Hospital Nacional Guido Valadares, Alito Suarez, O objetivo é consultá-lo para a detecção cedo. Sefisuku Matahoi, Antônio Amaral, agradece ao especialista Sira que o programa beneficia a comunidade. Sefisuku Matahoi, Antônio Amaral, agradece ao especialista Sira que o programa beneficia a comunidade. O paciente Paulino Freitas Menezes agradece ao médico Sira que o programa beneficia a comunidade. O paciente Nebeja-lau consulta a moda Atoswalu Limanolo Resin-Ida ou Moras Lajanesan. O paciente Paulino Pinto vai ser da DL.